Olá a todo mundo, eu sou Karine Leônce e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki. Finalmente eu vim conseguir fazer esse vídeo pra vocês. O que aconteceu foi que as minhas gravações não estavam dando certo antes, eu não consegui editar os vídeos, mas agora aqui estou, finalmente. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as minhas melhores leituras do ano. 2015, ano passado no caso, né? 2015 não foi um ano das minhas melhores leituras até agora. Eu li um pouco menos em relação às quantidades dos anos anteriores, mas ainda assim tiveram coisas muito boas, com o surgimento do canal, muitas indicações boas também apareceram. Então vamos começar. Em décimo colocado tem o Morra por Mim, da Amy Plum, que me surpreendeu porque o romance sobrenatural, ele se passa em Paris, e foi a primeira vez que eu li um romance sobrenatural que se passa em Paris. E eu gostei muito, eu gostei da escrita, da autora, eu gostei do mistério do livro, eu gostei muito da evolução dos personagens, dos personagens principais, dos personagens secundários, as histórias que eles carregam, os personagens é que eles têm histórias muito longas, muito antigas, então foi um livro que me surpreendeu. Eu não esperava nada dessa leitura e ela acabou me surpreendendo, então eu não tive coragem de tirá-la do top 10 e coloquei que pelo menos em décimo colocado. Em nono lugar, eu botei no Mundo da Luna, da Karina Reis, porque foi o primeiro livro ticlite que eu li, foi um livro engraçado, divertido, eu adorei a personagem principal, a Luna, ela é divertida, a Karina Reis, ela tem esse estilo de sempre colocar algo muito sobrenatural no ticlite, é divertido, é engraçado, você acaba se prendendo completamente à história até o final, até porque sempre tem uma problemática por trás da mitologia, e vale muito a pena, muito a pena, Karina se tornou uma autora incrível nacional, ela se tornou uma das minhas autoras favoritas, e é isso. Em oitavo lugar, eu trouxe o Senhor Dennis, da Brittany C. Shelby, que foi uma leitura em New Adult, eu amei esse livro, tem um drama muito carregado, só que tem personagens engraçados, divertidos também, eu gostei muito da história dos personagens secundários, eles complementaram a história de um jeito, assim, impecável, a história tinha um início meio e fim muito bem escrito, eu adorei a personagem principal, eu gostei muito do casal principal aqui, com certeza eu não poderia ter deixado de trazer o Senhor Dennis. Um lugar acima tem a mediadora, eu pensei que ele fosse mais sombrio, eu pensei que ele fosse mais mórbido, mais dramático, mas não foi isso que aconteceu, a mediadora, ele tem uma escrita diferente, a Maggie, ela tem a escrita só dela, ela conta histórias divertidas, ela retrata personagens irônicos, amargos também, é diferente de tudo que eu já tinha lido, eu gostei muito da mitologia que a Maggie criou, me prendeu muito, o Chip, o casal principal, ele é muito diferente, é uma história sobre fantasmas, mas não tem nada assim de tão mórbido, eu juro pra vocês que não tem, então se diferenciou pra mim por conta disso. Mais em cima tem a quinta onda do Rick Yancey, que finalmente o filme vai sair agora no final de janeiro, eu amei esse livro porque, embora seja de ficção científica, a escrita dele é muito romântica, ele consegue falar de uma nave especial, mas na folha seguinte tá falando de uma florzinha, ele consegue se até aos detalhes, e não só o termo geral, sabe, ele não é técnico nem nada, foi a segunda vez que eu li algo sobre invasão alienígena, mas foi muito diferente, se destacou pra mim e fez o ano valer. Em que lugar eu trouxe Champion, que finaliza a Teologia Legend, eu gostei muito, foi um dos melhores desfechos pra mim, eu gostei da forma como os personagens terminaram as suas histórias, eu amei a escrita da Mary Lou, a Mary Lou ela conseguiu dar um final muito bom pros personagens, tem gente que não gostou de alguns acontecimentos finais aqui, mas me agradou, ela foi na medida certa, ela conseguiu trazer as dificuldades corretas, mas conseguiu tomar os caminhos certos, eu gostei da escolha dela pra todos os personagens aqui, e esse livro me agradou de todas as formas. Em quarto lugar eu trouxe a Esperança, que finaliza Jogos Vorazes, eu li esse livro agora em novembro, na Rebeza Tona, e ele me agradou muito, eu gostei muito da narrativa da Katniss, ela tá muito na cabeça dela agora, por conta dos sofrimentos dos livros anteriores, às vezes muita ação fazia com que eu me perdesse, e eu gosto muito quando a pessoa para pra respirar na história, ela se tornou mais forte do que nunca aqui, eu gostei muito de todas as reviravoltas que iam acontecendo no livro, é o inesperado que torna os livros muito bons, são acontecimentos que tem explicações convincentes, e foi finalmente com a esperança que Jogos Vorazes acabou entrando no meu top 10 de séries favoritas. Em terceiro lugar eu trouxe Sombriossos, da Libardugo, foi uma surpresa em todos os aspectos para mim durante o ano, foi a primeira fantasia, assim, medieval que eu li, também foi um A.E.A. totalmente diferente de todos que eu já tinha lido, eu amei a protagonista, a Lina Starkov, e ela é diferente de tudo, ela é fraca, mas ela acaba se tornando forte, e a forma como ela vai se tornando forte durante o livro é impressionante, gostei da Geviravoltas, gostei da mitologia, gostei da escrita da Lina, que é impecável, sabe, ela fecha a história perfeitamente bem, eu amei as escolhas que a autora foi fazendo durante o livro, e é isso, se tornou o meu terceiro favorito do ano. Em segundo colocado eu trouxe o último volume, mas é a série inteira de Academia de Vampiros, foi uma série que eu li em fevereiro, bem no início do ano, mas valeu a pena, assim, demais, eu devorei a série inteira em uma semana, e valeu muito a pena, é no quesito romance, é na mitologia, é na ação, na forma como a personagem principal se coloca na história, gostei dos protagonistas, gostei dos personagens secundários, eu amei a série inteira, muita gente não gosta tanto dos últimos três livros, porque eles realmente são muito diferentes, existe uma reviravolta no meio da série, que vai modificar o cenário inteiro da série, mas mesmo assim eu gostei muito, eu gostei como a Rosie começou a se comportar, depois do terceiro livro, o romance pra mim nunca é demais, então pra mim ficou ainda mais gostoso de terminar essa série. Quem será o primeiro colocado, hein? Ninguém aqui adivinhou? A desconstrução de Mara Dyer, eu poderia ter colocado todos os livros da trilogia aqui, mas só a desconstrução tá bom. Mara Dyer foi uma trilogia totalmente diferente, eu gostei muito, porque eu nunca tinha lido nada parecido, thriller psicológico, uma personagem que nunca sabe exatamente o que tá acontecendo, as problemáticas psicológicas dela são um plot twist incrível, eu gostei muito do protagonista junto com ela, o Noah, ele é diferente, gente, fazia tempo que eu não lia um cara como o Noah, e eu adorei, eu adorei tudo nesse livro, eu gostei do final, eu gostei da gente viravolta, eu gostei da escrita da Michelle, que é muito simples, por incrível que pareça, é muito simples, embora seja um livro complexo, um gênero complexo, um tema complexo, ai gente, eu amei, e tudo nele é perfeito, assim, eu com certeza vou reler a trilogia várias e várias vezes, e não vou enjoar, eu falei desse livro muitas vezes aqui no canal, em tão pouco tempo, então se você ainda não leu esse livro, já tá na hora de começar o ano, lendo uma coisa maravilhosa e diferente, por favor, não perca a oportunidade. Bem, amores, foram esses as minhas 10 melhores leituras do ano, Sombriossos voltando a ser citada, que é incrível como ele tá sempre nas bombadas de leituras, e não sei o que, eu adorei realmente, deixa aqui nos comentários, quais foram as suas melhores leituras do ano, eu quero saber se algum desses livros aqui está na lista de vocês, ou se vocês leram no ano anterior e gostaram, então por favor, deixem aqui nos comentários pra mim. Bem, amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, dá um joinha pra ajudar na divulgação, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos, pra receber todos os próximos vídeos em primeira mão, então é isso, gente, eu vou, mas eu volto, tá? Um big, big beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!